Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, aqui é Jefferson Bueno. Bom, primeiramente, informar a todos aí que minha ausência durante esses dias aí, tive um probleminha aí, já vinha já apresentando alguns problemas de saúde nas gravações, com a garganta ruim, depois tossindo muito. Ainda não estou 100%, mas já dá pra começar a gravar e falar com vocês. Passei 4 dias aí com febre, me medicando e graças a Deus hoje estou um pouco melhor aí pra gente poder continuar com nossos vídeos. Ok, então vamos lá, meus amigos. Nós já iríamos partir pra programação do inversor e já começar a fazer o funcionamento. A criançada aí não está deixando falar direito, mas vamos lá. Então, o nosso amigo aí deu a ideia aí de colocar mais um sinal, né? O que seria esse sinal? Pra que pudéssemos aí colocar quem vai acionar o freio. Desculpa. Então, vamos lá, pessoal. O acionamento do freio, tá? Opa, foi errado aqui. Opa, foi errado, peraí. Aí, então vamos lá. Como é que seria o funcionamento? Eu vou ter que também estudar, se no Arduino eu vou ter entradas e saídas suficientes pra tá isso, tá, gente? Pra ver se eu vou ter esses sinais aí suficientes pra tá fazendo isso daí. Então, o que que seria aqui, é, 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 essa, esses sinais, né? Vamos colocar aqui, inserir contato, aqui, e vamos aqui, inserir bobina. Opa, tava em cima dele, não vi. Então, vamos lá. Como é que vamos chamar esse daqui? Isso aqui, nós vamos chamar ele de BRK. Tá, vamos chamar ele de BRK. Vai ser meu sinal BRK. Tá, e a minha saída vai ser R1. Minha saída vai ser R1. Vou chamar ele de R1. R1. Ok. Então, beleza. E o que que vai fazer esse meu sinal aqui, BRK, funcionar? Tá, tá, isso aqui vai ser o inversor que vai mandar esse sinal, tá, que vai alimentar a minha contatura R1. Mas vamos lá, poxa, mas eu não quero só isso daqui, eu acho que tá muito falho e tal, pode ser que vai que colhe o contato do inversor, que vai mandar o sinal, né? Para que informar, para ele der o ok, para liberar o freio. Vamos dizer aí que possa colar esse relé, pode ser remoto isso, mas eu quero proteger o meu circuito. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, inserir contato, tá, esse contato vai ser um contato aberto, tá, vai ser um contato aberto, só que ele vai ser de um pino de saída determinado F, meu F de faca, F, opa, é um F maiúsculo, F. Ele vai ser meu contato aberto, F, tá, ok? Ele vai ser meu contato aberto, F, hein? Então vamos supor que, daí, tá, mas daí só se for meu, meu frente e meu reverso, daí eu vou colocar o cursor aqui na parte de baixo, né? E vou colocar mais um contatinho aqui e vou determinar ele, que ele é um contato de saída, tá, output pin e vai ser o meu R, tá, vai ser meu R, ok? Ok? Então vamos lá, criei aí, então, é, que qualquer um desses dois sinais aqui vai permitir, ah, mas por que que eu liguei eles em paralelo? E se entrar os dois? Impossível, pessoal, porque nós já fizemos o intertravamento via software. Lembra que nós conversamos sobre isso? Fizemos intertravamento aqui via software, tá, ok? Então colocamos aí o nosso sinal, tá, então, se entrar aqui, vamos dar uma simulação aqui pra nós vermos aqui, simulação, simulação em tempo real, beleza. Então vamos lá, vamos puxar a aba aqui pra cima pra que nós possamos ver aqui, aqui não tá atribuído os pinos, né? Porque ainda não programamos lá no nosso amigo, mas aí depois nós vamos passar pra essa etapa. Eu não vou salvar isso na programação, porque primeiro nós vamos fazer o modo básico, pra depois partir pra essa parte aí, já da configuração da saída do inversor, do sinal, da saída do sinal do inversor, pra retornar pra, pro software, né, pro que seria no nosso caso que vai tá rodando no Arduino. Então vamos lá. Se eu colocar ele em subida, tá lá, ativou aqui o meu F, tá, meu front, daí o inversor mandou sinal pra abrir o freio, né, que seria meu BRK, que tá passando por aqui e alimentando meu run, que seria esse run, pode ser o quê? Uma contatora que vai abrir o freio, né? Então, ele alimentou. Notem que é onde a linha está, em vermelho, vermelho, rosa, não sei se é estudo autônico, mas vamos lá. Pra mim tá parecendo um, 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 já saindo do salmão pro rosa, né, isso aqui, mas tudo bem. Notem que eu acionei aqui, ele passou por todo o circuito até chegar aqui, ó. Opa, alimentou aqui. A mesma coisa foi aqui, eu acionei meu BRK, lembra que eu falei pra vocês, tudo que tiver aí, um, tá ligado, e o zero tá desligado. Então, saiu aqui do meu, é, pelo meu contato virtual, né, aqui, F, e alimentou a bobina do run. E se eu desligar o sinal de subida, lá, desliguei, o BRK não consegue alimentar o run, tá? Por quê? Eu dependo que ele esteja dando alguma direção para o inversor, tá? Pra que ele possa liberar esse sinal. Então, se eu der agora o sinal de descida, ele já, automaticamente, notem que ele tá passando por baixo, ó, tá vindo por baixo, até chegar na bobina run, tá ok? Então, tá lá, o nosso colega sugeriu, estamos fazendo isso daí. Daí, se eu acionar minha alta, ele vai direto, se eu acionar baixa junto também, ele pode fechar os bits e criar uma terceira velocidade, aí. Tá ok, deixa eu desligar aqui. Agora, vamos lá, pra esse camarada aqui, apertei meu subida, ele não alimenta a bobina F, tá? Consequentemente, não fecha esse contato F aqui, porque a minha descida está energizada aqui, minha bobina R, né, e aonde aqui denomina que seria meu contato de intertravamento, também não vai deixar alimentar a saída aqui. Então, ou seja, eu não consigo girar nos dois sentidos. Então, essa seria aí a sugestão do nosso amigo, de acrescentar o sinal do freio. Tá ok, pessoal? Então, é que nem eu disse, eu não vou salvar isso aqui ainda, essa linha de programação. Eu não vou até salvar, mas não vou compilar. Eu não vou compilar ela, pra não perder a que nós já temos salvo. Vou salvar o arquivo, né, do LDmicro, mas não vou prosseguir a compilação. Tá ok, então eu não irei compilar isso daí. Aqui desliguei, tirar o sinal BRK, beleza. Meu circuito tá todo zerado. Então, ou seja, criei minha linha de freio, fiz aqui minha jogada, pra só deixar abrir o freio quando entrar alguma direção, né, Se eu quiser também acrescentar mais um intertravamento aqui, mais um intertravamento não, é mais uma linha, opa, deixa eu sair daqui. Mas vamos supor, se eu quiser acrescentar aqui na frente, né, vamos lá, se eu quiser acrescentar mais os contatos, vai ser contato, e tal, e aqui, embaixo dele, se eu contato, então aqui de novo aqui vai ser meu r né o r que vai ser meu pino de saída meu que vai ser meu s1 que também é o que eu fiz agora agora ele só vai deixar a partir quando eu tiver o sinal de frente ou reverso e tiver uma referência de velocidade ok é que que poderia acontecer se eu mandar só sinal de frente e reverso e não tiver nenhuma frequência quando ele não tiver sem esses bits ele vai mandar abrir o freio ok sem nenhuma referência de velocidade então ou seja o motor ele tem a partida ele abre o freio pode ser que ele gire aí pelo próprio peso né em vazio né sem controle nenhum então o que que nós vamos fazer vamos dar mais um simular que simulação simulação em tempo real então vamos lá tem meu sinal de subida ok e ver se eu já entendeu que eu posso é já ligar o freio e aqui tá faltando o que o que o que tá faltando a referência de velocidade vamos lá mandei a velocidade alta o pai de alimentar o rango você vê eu tenho que três linhas tá frente velocidade alta e o rango liberou freio não preciso eu mandei outra outra referência junto vamos supor que seria para uma velocidade intermediária né então ele tá passando pelos dois fechou os dois é um continua se eu perder a alta aí aqui agora não vai continuar ligada não vai desligar aí o o nosso que tá a nossa contatora que seria liberação do freio né saiu daqui parou como é e vai cair no sinal do freio ok automaticamente caiu o sinal do freio e se eu não quiser e se eu não quiser fazer o que aqui eu preciso de um sinal tá se eu não quiser que eu mande esse sinal brk se eu quiser economizar uma porta aí eu posso manter essa linha deixar só a saída né e colocar a entrada eu já sei do modo de simulação posso tirar isso daqui tá e vou manter a minha linha de programação dessa seguinte forma programação tá ok então sei tudo virtual ao simples fato de simular ele aqui e não vou precisar do sinal para poder o sinal de entrada né que seria o que eu não preciso da porta de entrada vamos supor que eu eu tenho uma porta só no arduino eu posso criar essa saída run para que o software libera o freio tá porém o que que isso não seria viável pessoal vamos lá é é é seguro isso não não é seguro vamos supor que uma inversor tá com um defeito está com um problema ou que o software mandou esse sinal porém o cabo está rompido não chegou esse sinal do inversor e eu mandei abrir o freio tá ok não mandei abrir o freio entrou velocidade entrou referência de entrou referência de velocidade entrou referência de direção software mas não chegou no meu hardware né que seria o inversor que também também entre e interpretar o software dele e ele não retornou esse ok foi não recebi ok tô mandando liberar o freio ele foi mando pro software libera o freio software libera o freio entendeu seria isso daí o software vai como se ele falasse pro inversor sobe em alta velocidade entendeu daí o inversor vai ser ok recebi libera o freio ele vai mandar o sinal e vai avisar você pode liberar o freio aí o software vai lá daí o inversor vai mandar esse sinal brk tá já vai ter todos esses inter travamento porque eu já mandei esse sinal e aí pro software poder liberar o freio se eu tiro esse contato brk que que vai acontecer vou mandar referência de direção vai mandar referência de velocidade não chegou essa informação no inversor e liberei o freio aí eu posso ocasionar um acidente aí não quem programou fez essa linha de programação dá até cadeia aí pode dar na cadeia então por isso que quem faz programação cara tem que tá muito bem psicologicamente muito bem mesmo porque qualquer coisinha errada que ele colocar numa linha de programação dessa pode ferrar com tudo então é isso aí pessoal crescer então mais uma mais uma linha e consegui explicar mais algumas outras coisas rápida aqui para vocês tá ok amanhã sem falta nós vamos estar utilizando esse software esse não software anterior né no inversor e depois nós vamos estar utilizando esse software vou verificar se na plaquinha que eu fiz eu tenho mais alguma porta disponível tá aí pra pra fazer essa quantidade de entradas e saídas no caso aqui eu tô com com cinco entradas e cinco saídas eu não sei se na plaquinha que eu vou chegar a gente eu tô louco pra fazer um vídeo aí com o webcam mas tá difícil tá complicado muito complicado e na realidade eu acho que eu teria eu acho que eu teria como sim eu tenho uma duas três quatro cinco seis consigo 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 mas primeiro vamos fazer isso daí que eu falei pra vocês vão fazer essa linha de programação simples aí depois nós vamos partir pra essa daí beleza pessoal amanhã nós vamos a continuidade nessa explicação sobre inversores e softwares né e claro vamos fazer a configuração aí o primeiro do é amanhã vai ser serão dois vídeos tá primeiro vídeo nossa parametrizando aí o inversor tá no segundo vídeo já testando ele com o nosso software rodando beleza meus amigos quem gostou aí não deixe de deixar seu like pessoal tem bastante gente assistindo o vídeo tem bastante gente aí é compartilhando mas tem pouca gente aí curtindo o vídeo e pouca gente se inscrevendo no canal dá uma força pro colega aí para que a gente possa continuar aí fazendo os vídeos bacana pra vocês tá ok aqui é jefferson bueno um grande abraço a todos fiquem com deus até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.